Agora há pouco da realização de mais uma operação Draco, dessa vez Draco 90, né? E a gente já vai conversar com o delegado Charles Pessoa para dar mais detalhes sobre as prisões que aconteceram hoje. Bom dia, delegado! Seja muito bem-vindo aí mais uma vez. A gente comentava aqui que ontem o senhor deu um bisu aqui para a gente falando que a operação Draco 90 já estava preparada. A gente só não sabia que era para o dia seguinte, né? E ali você reparou aí que a sala do delegado Charles Pessoa foi reformada, né? Você está vendo ali, atrás ali, está toda uma beleza da madeira ali, né? É, ripado. Ripado, né? O nome Draco. Está bonito, viu, doutor? Decorador agora, Renato. Está bonito, viu, doutor? É porque eu estou me mudando, eu estou olhando essas coisas, já lembrando das despesas, mas ficou bonito. Vamos voltar com o assunto polícia, Renato? Vamos, delegado. Bom dia, ali. Bom dia, Renato. Pois é, Renato. A sala está mais organizada, né? Aí eu vou tomar um café aqui do senhor. Gostei também, ficou bonito. Ficou um gosto. Estou convidado para... Ele já se convidou, delegado. Nem que o senhor não convide, ele já disse que vai, é assim que funciona. Mas você também está convidado, Renato. Pois é, eu avisei ontem, né? Os criminosos não configuraram despertadores e hoje foram presos pelo Draco. Eu disse que a operação Draco 90 não ia ter a mesma quantidade de prisão da Draco 89, mas seria uma operação muito importante. E hoje, deflagnamos essa operação, duas buscas e apreensões, uma prisão. O objetivo era prender dois criminosos, conseguimos prender apenas um deles, né? Esse indivíduo que foi preso hoje é do mesmo grupo do Léo das Novinhas. O Léo das Novinhas é um membro do Bônus 40, que prendemos em dezembro de 2023, responsável por diversos homicídios aqui em Teresina. E o Jefferson era uma espécie de braço direito do Léo das Novinhas. Ele exercia a função de disciplina. Depois da prisão do Léo das Novinhas, ele passou a assumir uma função de geral, que é uma hierarquia superior à disciplina. Isso é um relato do próprio investigado. Então, a gente já vinha fazendo esse acompanhamento e hoje conseguimos afetuar a prisão. Quando nós prendemos o Léo das Novinhas em dezembro, nós tentamos prender o Jefferson. Só que ele conseguiu fugir do cerco policial, conseguimos apreender uma arma de fogo na residência dele e também um veículo roubado, um criminoso, realmente, que estava causando descoforço muito grande para a zona norte da capital. E hoje contamos com o apoio, tanto o Beto e as imagens, o Batalhão é um parceiro aqui do nosso departamento e também da terceira seccional, conduzida pelo delegado Samuel Silveira. Delegado, o senhor já falou para a gente, inclusive ontem, na nossa entrevista da Operação 89, que algumas operações Draco acabam sendo resultado, é um desdobramento de operações realizadas anteriormente, que a partir dali aprofunda a investigação e consegue realizar novas prisões. E aí a gente percebe também isso claramente, não é, Renato? Que estão todos interligados, né? Um que foi preso na Operação Draco 50 do ano passado, fornecia ou poderia fornecer material porque está preso na 70 e está todo mundo junto e misturado aí, né, delegado? Eu queria até, doutor, fazer um complemento à pergunta da Eli, que eu considero muito importante. Há pouco nós tivemos uma prisão realizada pela DRCI, onde houve uma colaboração premiada. E nesse mundo das facções criminosas, é mais do que natural que alguém que esteja ali em um nível hierárquico mais baixo possa colaborar muito à inteligência da polícia, em especial do Draco, né, delatando ali criminosos de hierarquia superior. Isso acontece muito nas operações, doutor? Pois é, a pergunta está ali, né, realmente a grande maioria desses indivíduos, eles estão vinculados um ao outro, eles pertencem à mesma facção criminosa, por isso que essas operações e essas investigações são contínuas, né, e uma sempre alimenta uma futura operação. Relacionado à delação premiada nas organizações criminosas, não é tão simples assim, né, essas facções, elas são extremamente violentas. Muitos investigados, eles fazem uma narrativa para a gente aqui, mas poucos deles colocam isso no papel. O interrogador do Jefferson, ele fez uma narrativa aqui bem robusta a respeito da atuação dele, da própria organização criminosa, informando como era que agiu o grupo que ele pertencia lá na zona norte, ele foi um preso, Ramões, que nos alimentou de muitas informações que com certeza irá subsidiar futuras operações. O Jefferson, doutor, que o senhor fala, é o que é conhecido. O Jefferson, que o senhor fala, é o blim-blim do bonde, não é isso? Isso, isso, isso. Aqui a gente não tem tanta colaboração premiada como acontece em outro tipo de investigação. Justamente em razão do perfil, do nível de agressividade realmente dessas facções criminosas, extremamente violentas e elas, inclusive, isso é de conhecimento público, né, inclusive, muitos menos das próprias facções que são executadas pela própria organização criminosa. O tribunal do crime, ele funciona realmente de maneira muito eficaz, não é, delegado, nas facções e a maioria paga com a própria vida, né? Justamente. Eu até... A gente até conversou com o próprio investigador, que ele exerceu uma função de disciplina, não exerceu essa função de geral e ele relatando aqui que participou de alguns tribunais de crime ainda no ano passado, né? Mas a gente observa ali, mesmo tendo ainda a presença dessas facções criminosas, a gente observa o enfraquecimento dessas organizações, eles mesmos relatam, já tem até uma migração muito grande de... É, esse ponto. As outras unidades da federação preocupadas, justamente, com essa tecnologia de combate que está sendo desenvolvida, tendo a simulação pública e eles, não queremos dar espaço para esses criminosos, não, pelo contrário. Cada vez, cada dia que passar, a gente vai afirmar ainda mais e o nosso objetivo é enfraquecer essas organizações criminosas e demonstrar, de uma vez por todas, que aqui não há espaço para esses indivíduos. Doutor, o senhor tocou num ponto importante, eu ia questionar isso já, né? Nós estamos em um estado, o Piauí, ele tem de ponta a ponta, de norte a sul, mais de mil quilômetros aí de área territorial, de raio, né? E, obviamente, faz fronteira com outros estados e isso facilita muito o trabalho de organizações criminosas. Mas, obviamente, doutor, a gente tem percebido que, após esse ano de 2023, as ações das facções criminosas, elas estão quase nulas no estado. E isso, eu questiono ao senhor, né? Há hoje uma evasão, sabe, a saída de criminosos e facções criminosas do estado do Piauí ou realmente o número de faccionados, ele é pequeno no estado? A grande maioria desses indivíduos envolvidos com a criminalidade, ele tem, em mim, ele é simpatizante de uma determinada facção criminosa, né? Isso é a realidade de todas as unidades da Piauí. Especificamente aqui do Piauí, a gente tem observado que essas ações envolvidas pela segurança pública piauiense, elas estão sendo extremamente eficientes. A gente observa o fraquecimento. Muitos criminosos, isso a gente já constatou nas próprias investigações, estávamos investigando um grupo dessas facções criminosas no ano passado, em decorrer da investigação, nós constatamos de que todo dia, duas horas da manhã, uma e meia da manhã, eles saíam das residências e iam para uma região de mapa. Só retornavam novamente para as residências por volta de dez horas da manhã. Sempre acreditamos de que alguma equipe, um departamento iria dar cumprimento a algum cautelar nessas residências. Doutor, me permita, doutor, a intercessão, só para explicar ao telespectador e ao ouvinte, vocês têm que adentrar a casa às seis da manhã, não é isso, doutor? É isso, no decorrer já do amanhecer. Eles estavam saindo justamente com essa preocupação, só que nós continuamos desenvolvendo esse trabalho de inteligência e conseguimos efetuar a prisão desses criminosos. Mas a gente percebe um desconforto desses próprios membros. E esse é o nosso objetivo, causar realmente esse desconforto para que eles sejam enfraquecidos e demonstrar, Renato e Alí, que aqui no estado do Piauí eles não dão sossego. Pelo contrário, eles serão realmente investigados, monitorados e presos pelo departamento. Tem suas escolhas. Eles vão para outras facções criminosas, vão para outros estados e deixam de atuar aqui no estado do Piauí, então serão presos, com certeza, pelo nosso departamento. Eles configuraram o despertador. Para duas manhã, mais cedo. Mais cedo. Acreditando que a polícia não ia encontrar-los no horário, né? Configuraram o despertador, acordaram mais cedo para tentar fugir, não deu certo. Oh, meu Deus. Delegado, olha, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho que foi desenvolvido pelo senhor e pela sua equipe. O trabalho brilhante aí. Eu acredito que ao longo desse semestre a gente ainda vai conversar muito, ainda vai ter muita entrevista falando aí sobre essas prisões e que continue assim, né? Muito forte contra as facções. Agradecer o seu espaço. Ainda na terceira semana do mês de janeiro, já estamos com a sexta operação só esse ano. Ontem foi a Draco 89, hoje a Draco 90 e a Draco 91 já está pronta para ser deflagrada. Ah, doutor, só antes de finalizar, eu queria aproveitar para ressaltar aqui um ponto que o secretário de Segurança me colocou que a gente deve, desculpa, colocar sempre o trabalho de parceria do Ministério Público e do Judiciário, né? Que tem sido incrível, inclusive na velocidade, né? Nos mandados de prisão, não é isso, doutor? O Ministério Público e o Poder Judiciário são extremamente parceiros aqui do departamento. A gente representa por muitas cautelares, muitas, muitas representações e elas são analisadas e definidas de forma extremamente séria, né? Como para ser favorável ao MP e decisão também favorável ao próprio Poder Judiciário. Se não fosse essa interação, com certeza, essa parceria, o Draco não conseguiria apresentar o resultado que nós estamos apresentando. É isso, parabéns, Draco, pelo trabalho. Obrigada, delegado, um ótimo dia para o senhor. Abraço. Renato, vamos falar de... continuar falando de coisa boa, né? Bora para o intervalo, porque eu preciso beber uma água. É, então vamos. O intervalo depois a gente... Estou engasgando aqui e ninguém traz água para mim, não. Ele está engasgado aqui, né, gente? Vamos para o intervalo, rapidinho a gente volta. É, o Cuscuz está voltando, hora dessa. É, o Cuscuz está voltando, né?